o moleque o próximo ano certeza que ele vai treinar tremendo tá filho que vai ter um peso na consciência foi o dia de tipo o primeiro brasileiro a ganhar um olímpio blá 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 e aí eu tô dando B e aí eu tô Bruno não o cara tá literalmente no Bruno não velho a primeira vez que eu fiz isso na hora que ela tava vendo fragmove antes de jogar maninho e aí tava vendo o fragmove antes de iniciar o otário cara cara eu tô lembrando tá lembrando daquela musiquinha do eu tô dando B de novo mano o cara ele tá lá no Bruno velho e ganhada de fumaça e eu lembrei a música a casa se fechou cheiro ele não é o cara tá jogando tocando a música a porra ver o cara me deu um capão aqui tá quando é que é o vivo aí porra vai fazer um andar muito e tem um meio aqui morreu tá point point ele não atira cara atira 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 passar um como é que ó eu tô muito cego muito cego matei ele voltando quem não passou ninguém aqui não cara apareceu na tela não moleque eu não tinha apareceu na tela não que eu ia ver o que eu ia estar pessoal idiotas e aí oi amostra no ar oi amostra no ar oi amostra no ar e a velha amostra no ar oi amostra no ar oi amostra no ar minha senhora ele vai vir e cuidado com a bang olha ele tomou a boca no buraco foi um sucesso vamos acabar logo ir para casa olha a fumaça aí vou te mandar o link do YouTube quando aí tá no caralho só dois me e e e e e e e eu tiro para todo lado aí por lá atrás da caixa Se encaixa? Se encaixa, se encaixa 3 Mata fio 1, meu deus, que pinada Isso não, tá tronando Falhamos Juro pra você Porra Que bang é essa Porra, na moral Mano, é sacanagem Isso aí, velho Aumente sua sensibilidade Coloque canhoto Coloque 800x600 Vai ter um cara a bombear Agora não tem mais Fogo no buraco Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom O Roxy joga faca Vai no teu time, vai no seu time Que? Cair no seu time? A Olha a fumaça Cuidado com seus olhos B Mais um Recomenda, velho Tem fundo A aí, cara O idiota tá ignorando o cara fundo Fundo A Vai ter um tiro Caralho, velho Não tá pegando Que merda Oh Yeah Caralho Olha o HZ, cara Olha a fumaça Deixa eu ver se eu matar 3 e uma faca no mesmo round Porra Vem no prata, dá pra fazer isso Vamos no B Que isso, 3B Mano, o Levi montou o pé, acho que tem um boi esmove Fogo no buraco Mano, o time tá na Disney, cara Ô, TH Eu sei que você caiu no time Eu sei que você tá feliz, viado Mas, por favor, fecha a live e joga Esquece o que a gente tá falando aqui, viado Joga a partida primeiro Depois você vê Fiz isso ontem Fiz isso ontem O cara conseguiu Perdi uns 50 contos Porra, tava jogando sala for fun 18 rounds Com 16 pessoas na sala Só se for Caralho, o cara matar 3 de faca no mesmo round Na ranqueada Esse aí é diferente Cara, tudo pro ar, cara Tudo pro ar Aí meio Tem um torre 1 Torre 1 Acho que é bem, velho Achei fácil, confio Falta só um Quanta faca da víbora também ou não, maninho? Ih, base nossa, que isso? Base nossa, que isso? Base nossa, que isso? Meio, vindo meio Meio Isso aí mesmo Quatro Quatro Aí, ó Matei quatro na faca Você vai mandar quanto? Quatrocentos reais? Caralho, ó Dois na faca normal E dois na faca da boneca, maninha Que que você me dá aí agora? Cuidado com os seus olhos Ah, ele não upou ainda Ele tem que upar, gente Mais uma vitória Quinta ponta ainda Morreu Já tá desmerecendo até as kills agora Tipo, o cara falou assim pra mim Eu mando cinquenta se você matar três de faca no mesmo round Aí eu matei dois na faca normal Tipo, da bag três E dois na faca da boneca Só tinha esses, cara Tem mais ninguém... Ai, caralho, tem mais um Tirei nada Ele pediu um desafio quase impossível Eu fiz melhor do que ele pediu E agora ele tá metendo louco, cara Mas tá suado No mínimo dois conto, filho O cara até sumiu do chat Não fala um A mais? Não tem mais Caraca Nossa, muito forte, filho E não tirou esse sniper ainda cara pelo amor de Deus velho tira isso aí cara o cara vem mirando velho que porra essa tava ganhando de 5 a 1 filho já tá 5 a 4 depois que eu pedi 30 dias fechar leve jogar e agora que ele tá um para sete que ele vai fechar não sei velho agora não fala a base deles vai vir bem vai vir a base isso confia que pode fazer ou janela deixa eu só ouvir agora a base não foi um sucesso o Blacklist venceu mano E aí E aí E aí E aí E aí